Aconteceu na última sexta-feira a abertura dos GEP, jogos escolares de Presidente Dutra, que acontecem todos os anos. E na manhã desta segunda-feira, viemos acompanhar o jogo do Pré-Mirim do Colégio Batista contra o Colégio Alicel Monteiro Alves, que ganhou a disputa por 2x1. Uma vitória 2x1, na primeira partida a gente conseguiu ganhar também da Cristão em 2x0. Graças a Deus, nós estamos classificados por outra fase. E como foi a preparação para esses garotos, que eles estão tão bons, que já ganharam aí no segundo jogo, já vêm ganhando? Esse time aí já tem uma base de 2 anos, tem garotos que é o primeiro ano de Pré-Mirim, já tem esse que é o mais experiente, que é o Davi, que é o nosso time principal jogador. Mas tem uns garotinhos que a gente vem treinando já há 2 anos com eles, por isso que eles estão preparados para esse confronto. Legal. É legal? Sim. E como foi o treinamento para estar participando aqui do Jeppes? Normal. Você se sentia confiante antes do jogo? Sim. E qual a satisfação de ter ganhado a disputa? É muito divertido. E esse daqui como é seu nome? Guilherme. Guilherme, o Guilherme também se destacou muito na partida, né Guilherme? Você é a primeira vez que joga no Jeppes? Não. Já vem jogando também desde o ano passado? Eu já joguei com 4 anos, no CIP. Desde os 3 anos. E o que você tem a dizer desses jogos? Muito bom. Também eles... Foi muito difícil para a gente, mas a gente conseguiu a vitória. Depois de muito ano conseguiu a vitória. É, agora só falta a gente ganhar na quarta de final. E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho